Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Tantra e Vaishnavismo por Loka Shaksidas Por que identificamos a palavra Tantra apenas com uma de suas especificidades? Em especial com aquela adjetivada pela palavra Maituna, sexo. Ela tem um conceito bem mais amplo. Tantra é uma classe de escrituras ou de tradição que literalmente significa aquilo que liberta. Também conhecido como Agamas, aquilo que conduz. Que tem o status de escrituras reveladas. Existem Agamas ou Tantras Vaishnavas, que são chamados de Pancharátricas, Shaivas, Shaktas e até Budistas. Em especial o Vajrayana e o Shingon. Eles compõem o corpo de conhecimento que constitui as ciências, vídeos, disciplinas, sadhanas e conclusões filosóficas teológicas, siddhanta, dessas tradições. Não são Tantras apenas os textos sobre Yoga, que lidam com Kundalini, Chakras, Asana, Mudra, Maituna, Katar. Os rituais, mantras e antras, etc. Das tradições Shaiva e Vaishnava, também são considerados conhecimento Tantrico. Conhecimento este, que não nega, mas coexiste com a tradição Védica dos Shrutis e Smritis. Em escritura Smriti, como os Puranos, Eich Rasas, Mahabharata e Ramayana, está bem presente o sincretismo das tradições Védicas e Tantricas. Podemos, de uma forma Lata, caracterizar como Tantrico, aquele conhecimento que lida com as divindades e suas diferentes potências, Shaktis. As potências materiais e espirituais polarizadas em Yada, Pingala, Purusha, Prakriti, Shiva, Shakti, Prada, Krishna. Este conhecimento, de alguma forma, se segue do conhecimento da unidade não dual do Vedanta, a Doita, que considera a realidade única como sendo exclusivamente a unidade ontológica impessoal. Nas diferentes tradições Tantricas ou Agâmicas, a divindade é real juntamente com suas Shaktis ou potências. Geralmente se classifica o Tantrismo Hindu como sendo da esquerda ou da direita. O Tantrismo da esquerda, Vanachara, faz uso de rituais silenciosos e práticas sexuais. De outro lado, da direita, Dakshinachara utiliza rituais de purificação e estrita disciplina espiritual no serviço a Shakti primal. Nos Agamas ou Tantras hindus, encontramos, além de discussões teológicas, descrições e instrumentos para execução de rituais como a Iniciação, Upanayana, Adoração à Deidade, Archana, Festivais, Utsavas, Construção de Templos, Fabricação de Imagens, Práticas de Mantras, Yantras, Yoga, Kriya, Charya e Jnana. Em adição a sua fidelidade filosófica, a tradição védica do Vedanta e dos Puranas, o Vaishnavismo Gaudia também apresenta características da ala direita do Tantra, que se manifesta em sua disciplina purificatória. Vai de Sadhana e Meditativa, Raganuga Sadhana. Isso pode ser constatado no Shri Matu Bhagavatam, quando Shri Krishna instrui Udhava. A pessoa deve me adorar com atenção, escolhendo um dos três métodos pelos quais eu aceito o sacrifício védico. Vaidika. Tântrico ou misto, Shri Matu Bhagavatam, 11, 27, 7. Vaidika. Refere-se ao sacrifício executado com mantras dos quatro Vedas, Brahmanas, Aranyakas e Upanishads, Shruti e da literatura védica suplementar, como os Puranas, Mahabharata, Bhagavad Gita, Ramayana, etc. Tântrica refere-se aos textos de Agamas, como Pantyaratra, ou Gautamia, Tântria e outros, e misto indica a utilização de ambas as literaturas. Constata-se, portanto, que o Vaishnavismo Gaudia do método misto védico-tântrico em sua prática religiosa e espirituais. Isso tudo pode ser constatado em textos como Hari Bhakti Vilasa, Bhakti Rassamrita Sindhu e outros conhecidos como Smith Vaishnavas Gaudia.